Música Meu nome é Luiz Paulo Roberto de Oliveira, tá? Tenho 30 anos, já tenho, vou fazer 18 anos dentro da Cúpula Rita Hoppe dançando E aqui no metrô a gente trabalha já há um tempo, tá? Há uns 7 anos já, dançando breaking, popping, tocando os instrumentos também Eu faço a função breaking e eu sempre trabalho aqui no metrô junto com outros artistas, tá? É isso, eu também trabalho em gráfica, trabalho, sou professor de dança de rua de breaking mesmo Tá bom, faço espetáculo, dou aula livre de breaking, isso e tudo e mais um pouco Quando eu tive rip-hop no vagão, ele começou apenas com dois dançarinos, que é eu e o B-Boy Baby, tá? A gente iniciou rip-hop no vagão mesmo por conta de precisão de grana, tá? O que a gente fazia? A gente se encontrava em Goianazes, que eu morava em Goianazes Eu, o Baby, o Baby ainda mora em Goianazes A gente se encontrava em Goianazes, ia pra Itaquera E antes de eu chegar aqui, o Baby já trabalhava com KJ nas linhas Aí eu comecei a trabalhar só com o Baby Então a gente se encontrava em Itaquera, fazia uma nossa oração Isso eu tenho que falar aqui, pode ir Fazia uma oração e saia trabalhando de Itaquera até o Braz, voltava, tudo isso Mas de início mesmo, começamos pela precisão da grana E eu vou falar pra você, no automático, em pouco tempo, a gente já percebeu que não é só a precisão da grana É a questão de salvar vidas, salvar dias, tá? Muita galera, o metrô, ele era muito carente de arte Principalmente com a dança de rua, tá? Então é mais que isso Iniciamos com a precisão de grana, porque pagava contas mesmo, tá? Isso é real Ainda paga hoje, só que hoje em dia dá menos grana do que nas antigas E antigamente a gente trabalhava o dia todo Hoje faz uma hora aqui, um horário ali Mas foi mais por isso Comecei uma precisão de grana e hoje é precisão de espírito também A gente precisa estar aqui pra salvar dias e lógico, salvar os nossos dias também O metrô de São Paulo, os metrôs de São Paulo e os estrenos É onde tem a maioria da quebrada A galera da quebrada, sabe? É muito difícil, muito difícil mesmo você ver burguês andando no metrô E essa galera, muitos deles, a maioria deles não gostam de ver a nossa arte É muito criticada, principalmente hip hop Então a gente percebeu dentro do metrô É igual falei, a gente chegou aqui com precisão de grana E ao passar do tempo a gente percebeu que no metrô está quebrada Está os senhores na quebrada, as senhoras na quebrada As crianças na quebrada E é o seguinte, muito lugar pra você ver o que a gente faz dentro do metrô é muito caro Então não consegue chegar até essas pessoas Hoje dentro do metrô é só você pagar 4,40 Você consegue ver dança, consegue ver orquestra Consegue ver muitos que cantam também, que arrebenta Então a gente escolheu esse lugar Primeiro com precisão Depois a gente percebeu que é esse lugar que a quebrada está Que é gente da gente na verdade, no caso O Ridópolis é um protesto Por todas, é um protesto e é uma luta pra gente fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível Tem muitas coisas que só você chegar aqui e falar pra pessoa Algo que é bom pra ela, que é legal, que é positivo pra ela, pra família dela Tem pessoas que passam e não dão atenção A gente escolheu também o metrô porque é um lugar que quando fecha a porta A pessoa tem que ficar um pouquinho ali com a gente Então a gente consegue dar um conselho Não é só dançar, a gente consegue dar um conselho Consegue fazer uma divulgação Porque tem muito tempo no metrô que a gente estava falando Sempre falando Vacina é importante Se cuidem Muita coisa, põe camisinha Então ele é um protesto É um protesto Antes de chegar da dança É sempre um aviso Do que é bom pra você Do que não é bom pra você Esse não é só o poder da dança Esse é o poder do hip hop Você consegue protestar, aconselhar com a dança Com o grafite então, nem se fala Com o rap Com a poesia do rap É muito também isso É direção pra eles E com nossos DJs também São os quatro elementos do hip hop Break, grafite, DJ e MC Esses quatro elementos Eles tem o poder De fazer um protesto E também de dar conselhos Para o próximo Coisas obrigatórias Que a gente tem que ter no vagão Quando vir trabalhar Um Água Água A gente tem que gastar menos com água Tem que trazer água de casa Tá bom? É a melhor coisa Porque Que água no banheiro aqui não presta Soa as pessoas Todo mundo E é isso Segunda coisa Boné Tá Na verdade isso é pra power cash Boné é a segunda coisa É leite Tá lá no finalzinho No contrato Por quê? Porque é o nosso Que arrecada As coisas Quando chegou aqui Pô Estou sem boné Porta pra casa Sem água Talvez você não volte pra casa Porque ela faz uma poeiria total Às vezes Quando esquece a água Quando acaba No meio do boi A gente pega uma moeda Que a gente tá ganhando ali Vai lá em cima E compra uma água Tem que evitar isso Tá? E o boné Se esquecer Vai ter que improvisar E a gente teve muita gente Que a gente improvisou Tá? Pedindo com a mão Sei lá Sei lá Alguma coisa assim Tá? Mas duas regras De verdade Quem conhece A gente sabe Quem trabalha com a gente Sabe Boné E água Não pode esquecer Agora é hora da verdade A gente não para agora É um vagão para o outro Correndo Chegou o outro Pega ele Se o público estiver triste A gente quer divergir Fazer feliz E também tá no final do rango O campeonato chegou Né? Chegou É isso aí Agora o bicho impeca Quem vê a gente Vai falar Eita Tava triste Até agora Esse moleque chegou Eita E é sempre lembrar Que é um compromisso Muito forte É A gente Entra com Realmente Com uma missão Não é Só chegar ali Fazer e sair Salve galera Boa noite Boa noite Boa noite pessoal Opa Opa Tudo bem com vocês? Tudo bem Vai ficar bem melhor agora Olha só E acabou de chegar Para salvar a noite de vocês Tcharam Hip Hop Novagão Você tem o Instagram? Arroba Hip Hop Novagão Agora em questão do segundo Vocês vão presenciar O melhor espetáculo de dança de rua Da vida de vocês Será que é isso mesmo? Isso não Minimum espaço O mundo fica bem bacana Sério incomodar Só avisar Que a gente abaixa Nossa caixa Sem problema nenhum Valeu ou não valeu? Vai valer agora PJ Não é descobera que não sabe? É um pão na chapa Só um pão na chapa E tailandrês Vamos começar daquele jeito? Esse é o KJ Tá um pouquinho de corda Né? Isso também não funciona Ah Uma das danças mais técnicas do mundo E o melhor A sua frente Ei, ei Vai xerrer Ei, treinado no quintal do Michael Jackson E o melhor Vê o Michael Jackson Aham Vai xerrer Vai cair Opa Que isso? Sincero Aham Professor Arte educador E o Brasil Competidor Devagarzinho Acalma 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 Sincero Aham Diretamente de Hollywood Ali do lado de canela Ei Opa 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 É Opa Opa Treinado pela naça Aça é a minha vizinha Opa Subiu Opa 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 100 minutos Agora sim, pessoal Só quem gostou Uma salva de palmas Meu nome é Kika Souza Eu tenho 31 anos Atualmente eu faço uma graduação de dança na Unicamp E eu estou inserida dentro da cultura hip hop Desde meus 11 anos de idade Eu comecei dentro da cultura hip hop Copiando os clipes Assistindo muitos vídeos também E depois de um tempo eu comecei A pesquisar a cultura hip hop Pelo Google Lá eu encontrei muita informação incorreta Muita fake news, muita lenda urbana E aí demorou um pouquinho Para eu conseguir ter acesso às informações corretas Dentro da cultura Então faz mais ou menos uns 4 anos Que eu me denomino como uma pesquisadora Da cultura hip hop E eu também tenho uma pesquisa que fala sobre Identificar o apagamento da mulher dentro da cultura hip hop Eu comecei a perceber Que quando eu pesquisava Sobre a cultura hip hop aparecia muito o nome dos caras E não aparecia o nome das minas E aí eu comecei a questionar De por que o nome delas não estavam lá Sendo que elas estavam lá Por que o nome delas não aparecia nos vídeos Nos documentários Nos livros E aí eu comecei a fazer esse questionamento De quais eram os motivos Que faziam com que as mulheres não aparecessem nessa história Então eu comecei a pesquisar A cultura hip hop E quando aparecia uma mulher Eu comecei a perceber Que o nome dela só aparecia Porque um cara validava ela Então eu precisava de um cara falar Que tal mina era muito boa No que ela fazia Para ela aparecer na história E aí entra um pouco do que Eu denomino como validação masculina E aí eu comecei a perceber Outras situações Como machismo Como a questão de relacionamento Dentro das cruels Dentro das cruels Tanto de breaking Quanto de grafite Que quando uma mulher Ela se relacionava com um cara E o relacionamento acabava Ela basicamente Ela era excluída Se essa mulher se tornasse mãe A capacidade dela Para grafitar Ou para dançar Ou para escrever Cantar Ou para discotecar Já era Já não era lá muito validada A capacidade da mulher Então se ela se tornava mãe É como se ela não servisse mais Para aquilo de jeito nenhum Então eu comecei a perceber Vários outros pontos Que acabaram ajudando Para que a mulher Ela fosse apagada Da cultura hip hop E também Isso se refletiu Aqui no Brasil Então a gente tem poucos nomes De mulheres Que tem aí Uma visibilidade Um reconhecimento Eu estou inserida Dentro da cultura hip hop Desde os 11 anos Então Eu passei pelaquela fase moleca Onde as pessoas Achavam que Uma menina Andando no meio De um monte de cara Não ia ter futuro Tem muito dessa visão Sobre uma cultura periférica E aí é muito louco Porque dentro disso Voltando um pouco Para a minha pesquisa A mulher ela já sofre Dentro da sociedade Por ser mulher Por ser No meu caso Por ser preta Por ser periférica E quando a gente se associa A uma cultura periférica Que é vista Como perda de tempo Como algo marginalizado Pela sociedade A gente carrega também Mais esse peso Então Eu digo que Na verdade Para mim A cultura hip hop Ela é de grande importância Com certeza A cultura hip hop Me salvou Me tirou de diversos lugares E me abriu possibilidades De perspectivas diferentes Não só de estudo Mas também de trabalho Mas tem toda a questão Do machismo Tem toda a questão Da nossa capacidade De ser questionada O tempo todo Tem toda a questão Dos espaços Do acesso aos espaços Porque às vezes Quando tem uma mulher lá As pessoas acham Que já é o suficiente Já é a cota E não precisa de mais mulheres Mas nós somos tantas E com acessos negados A diversos lugares E espaços E trabalhos E por aí vai A diversos lugares Então é muito gostoso Porque eu sinto Através da cultura hip hop Ferramentas que eu posso usar Para me expressar Mas eu também sinto Uma exclusão Não só da cultura hip hop em si Que foi gerada Dentro de uma sociedade machista Então carrega consigo Essas características Mas também Uma possibilidade De poder falar De poder dizer De poder lutar Contra esse próprio machismo Estrutural que acontece Dentro da cultura Então é muito bom Fazer parte de tudo isso A cultura no hip hop Nos dá ferramentas Para tudo isso O hip hop Ele dá Uma gama De ferramentas De expressão Então a gente pode expressar O que a sociedade vive Através da dança Através do grafite Através da música Da música tocada E da música dançada Então Essa organização Eu particularmente Sou muito fã Da cultura hip hop Eu acho A cultura hip hop Muito completa Porque ela possibilita Falar Através da própria fala Mas também possibilita Falar através do meu corpo E também possibilita Falar através De um desenho na parede E também possibilita Falar através De uma poesia Que eu posso recitar Ou cantar Então pra mim A cultura hip hop Ela é muito completa Ela é muito Ela é eficaz E eficiente Naquilo que ela se propõe a fazer Então eu acho Que dentro disso A cultura hip hop Ela foi estabelecida Dentro de um contexto Histórico De luta contra o sistema De posicionamento político Então não tem como Separar uma coisa da outra Ser a voz É representar Aquelas pessoas É uma experiência Que eu tive Com Racionais Experiência que eu tenho Também indo pra esses lugares Os cantores de rap Representam meio que Sou meio que herói Então Isso acontece com tanto Então é Representantes A gente começou ali Na São B Era um ponto de encontro Do hip hop em São Paulo E do Brasil Porque pessoas Viam de Minas Gerais Do Rio de Janeiro Nos encontros que tinham A gente focava em Informações sobre Livros Sobre o que estava acontecendo Nos Estados Unidos De vistas antigas A gente tinha debates Entendeu? Era um ponto de encontro Mais do que ele toca E tudo isso foi Que eu recebo também Se a voz Das gravadoras Da místia Das Das marcas Eu sou que eu recebo, né? Toca nos carros Toca no YouTube Toca nos vais Nem por passar Com isso Isso Que gera Racionais Meio que vem De Wakanda, né, mano? Você mais tem esse Encontro Espiritual Ancestral Que já estava junto Já Há 400 anos atrás Tem um tempo A se encontrar de novo Essa coisa especial De quatro caras diferentes De lugares diferentes Que se encontraram E estavam na mesma frequência E aí Isso é Até hoje Vamos aqui até hoje Então Eu Penso que é um privilégio É uma coisa É um dever Que a gente tem Que cumprir É nosso dever Fazer Tudo que a gente fez E continuar fazendo Uma missão Eu prefiro falar Dever É uma coisa Que não é aquela Obligação Mas é aquela coisa Que você veio fazer Que você tem que fazer Então você não cumpre o seu papel E eu peço a gente Todos nós Viemos fazer Isso No seu planeta Então a gente veio Cumprir esse papel Como grupo Como coletivo E individualmente também Porque nós temos Coisas individuais Nós temos projetos Funções individuais Então Esse carinho Que não sobra Todo mundo Chega ao Brasil Todo mundo Mesmo os que não gostam Tem que Respeitar Aussas No meu Eeden Que não é Que não é Que não é Que não é QueHy getbe Que não é Que não é Obrigado.